No contexto atual dos dois candidatos em presença, é o único que me dá garantias que reformulará toda a estrutura inteira do Partido Socialista, de modo a colocá-lo no meu conceito de esquerda, que não é o mesmo de há 40 anos ou 30, quando foi fundado o Partido Socialista, portanto dá-me todas as garantias pessoais e políticas que será o homem certo para levar a cabo essa profunda reformulação do Partido Socialista.